Música 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 Pássiais, ex-exuos, ei kutsu trâns Vaikin suhu pein, edes katsa o utkãn Pequenit! Isteerimotakertou, jautó da punu Putsiota hoidãn, johtem iso lúdum Muut, ai tuu, muusta, tuu, teal, kafe, sunnãn Ei kutsi, klausi, oikea Oh, 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 onai como está tu real a resulted Etch tu para incoalizo en ar Oh, 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 oh O que é isso? Tchau.